Nós já estamos de volta e agora é hora de falarmos sobre finanças, sobre dinheiro. Pois é, você aí que nos acompanha nesta manhã, já emprestou o cartão de crédito para um amigo ou para um familiar? E aí bateu aquele medo de a pessoa não pagar pelo que ela comprou? Pois é, gente. E empréstimo pessoal? Alguém já pediu para você pegar o empréstimo em seu nome? E novamente bateu aquela insegurança em relação ao que fazer? Pois é, saiba que se você disse sim, você não é a única pessoa com receio de tomar esse tipo de decisão. Está mais do que correto em ter receio, porque dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e também do Serviço de Proteção ao Crédito mostram que o empréstimo é uma das principais causas de inadimplência no país. Gente, entre os brasileiros, para vocês terem uma noção, que limparam o nome nos últimos 12 meses, 24% haviam entrado para a lista de inadimplentes. Isso porque emprestaram o próprio nome a terceiros. Mais da metade, 51% dessas pessoas emprestaram o nome com a intenção de ajudar quem fez o pedido. Enquanto 16% ficaram com vergonha de dizer não. Então vamos entender melhor sobre este tema com a participação do nosso consultor financeiro, Matheus Machado. Bom dia. Bom dia, Síria. Bom dia para todo mundo. Boa segunda. Boa segunda, boa semana para nós. E que situação é essa de hoje? Esses dados mostram que aquelas pessoas que ainda, às vezes, ficam com receio, têm vergonha de dizer não, querem muito ajudar a outra pessoa, podem se complicar aí com esses empréstimos, hein? Podem e se complicam, né? A gente vê que, não por acaso, a faixa etária que mais se complica são as faixas etárias mais velhas, porque são aquelas pessoas que já têm dependentes ou tiveram dependentes que ficaram independentes e aí, devido ao desemprego ou uma desorganização, vão lá e pedem, principalmente para o aposentado, né? Que, às vezes, tem uma taxa melhor. Chega e fala, me empresta porque você vai conseguir uma condição melhor, mas eu vou te pagar e não paga. Aí é que está, né, Matheus? Então isso é muito comum ainda acontecer, né? Muito, extremamente comum. Saber dizer não, embora pareça simples, é muito difícil quando um parente, um amigo muito querido, ele chega, ele te promete que ele vai pagar em dia, ele coloca em xeque a confiança, porque ele vai colocar uma relação muito próxima em xeque, dizer, olha, você não confia em mim. É muito difícil. E aí a pessoa acaba não dizendo não, né? Acaba dizendo sim e depois entra para esses números aí de 24% de todos os inadimplentes justificam a inadimplência porque emprestaram o nome para alguém. Pois é, mas qual é o melhor caminho? Você disse aí que a maior parte desse público está relacionado às pessoas da terceira idade, são os idosos aposentados, né? Devido a essa taxa e tudo mais. Mas como essas pessoas podem responder a esse pedido de um familiar, de um amigo? Como dizer esse não para essa pessoa que essa pessoa já está procurando é porque ela tem já algum problema financeiro no mercado, né? Exato. Você tocou no ponto principal. Se a pessoa está te procurando para pedir um crédito, muito provavelmente ela já tem outro problema. Porque senão ela teria recorrido a um banco, teria recorrido a um crediário. E por que ela não recorreu? Porque ela não quer correr esse risco. Então, ela pede para você, ela pede para uma pessoa que ela tem muita confiança, já que se ela não pagar, você não vai colocar o nome dela lá como um mal-devedor, até porque a agiotagem, ela ainda é uma má prática aqui no Brasil. Embora agora o Banco Central tenha regulamentado o empréstimo pessoa a pessoa, isso exige um contrato, isso exige um intermediador. Exato, uma sociedade entre pessoas, a CEP, a agiotagem é muito praticada. Então, assim, na verdade, quando a pessoa vem e fala, olha, me empresta esse dinheiro, ainda que ela prometa te pagar uns juros, ela já está numa situação mais complicada. Tanto é que é muito comum você ver a pessoa que deve, sim, para uma pessoa física, ela deve para várias. Então, ela não deve para um agiota. Ela deve para cinco, ela deve para seis. Então, o que a pessoa que não quer emprestar, mas está numa situação delicada, precisa fazer, é de fato aprender a dizer não, porque não tem alternativa. Você pode falar para a pessoa, olha, eu vou lá no banco com você, eu entro como fiador, é a mesma coisa, porque se ela ficar devendo, você vai ter que pagar. A responsabilidade é da pessoa da mesma forma. É, eu diria que só tem um prejuízo um pouquinho menor que é, não é o seu nome que vai para o órgão de proteção, né? Ainda seriam menos pior e a obrigação, ela é mais em cima da pessoa. Agora, não tem como, sabe? Não tem como eu falar para você, olha, pega um carro em garantia. Como que você vai fazer isso? Como que você vai comprovar que aquele bem, né? É uma garantia de um empréstimo informal que você fez. Então, não tem muita saída, porque o agiota, ele acaba emprestando e é uma má prática, porque ele vai ameaçar quem deve, né? Ele vai fazer uma situação ali muito constrangedora e perigosa. O idoso, o que empresta para o filho, para o neto, para o amigo, ele não vai fazer isso. Então, ele acaba realmente arcando com o prejuízo. Hoje, limitou, né? 30% é o máximo que ele pode pegar na folha. Mas, às vezes, ele tem uma reserva que ele empresta e por aí vai. Cartão de crédito, da mesma forma também, né? Mesma forma. A compra para mim é esse eletrodoméstico. Eu vi lá na pesquisa que eletrodomésticos são os bens mais comuns. Sim. Que as pessoas pedem o cartão de crédito emprestado para comprar. Então, emprestar o nome, seja via cartão de crédito, seja você ir lá fazer a compra e pegar um carnê, independente da modalidade, você não deve emprestar o seu nome. E quem pede emprestado, quem me desculpe, não empresta para ninguém. Porque você não tem que emprestar o seu nome, já que você assume todo o risco. Não é justo, entendeu? É diferente você falar assim, eu vou dar o presente. Então, dê consciente que você pode não receber. E essa é uma maneira, às vezes... Tem que ter essa clareza, né? Essa clareza. Bom, esse valor que eu estou emprestando cabe no meu orçamento se eu precisar pagar. Então, eu estou emprestando, ciente, que se eu não receber, eu vou conseguir pagar. O eletrodoméstico é um exemplo claro porque ele parece pequeno e você acaba emprestando. É uma geladeira, é um micro-ondas, é uma coisinha ou outra, que às vezes começa pequeno, 300, 400 reais, mas aí vem um liquidificador, vem um outro. Aí vai acumulando. De repente, é uma dívida de 2, 3, 4 mil reais. Tanto é que a dívida média é mais de 3 mil, né? É um valor muito alto. É um valor alto. Talvez a pessoa fica receosa de falar não, mas é um não que pode salvar a relação futuramente, né? Total. A pessoa vai ficar chateada, né? Mas é importante. Mas é melhor ali. Não seria o momento até de ter um diálogo sobre esse planejamento financeiro? Você está querendo emprestar, mas olha aqui, sua situação financeira não está tão boa. Está na hora de planejarmos isso aí. Olha, é o sonho, né? Se a gente tivesse realmente essa maturidade para fazer esse diálogo, para conversar. Porque quem pode emprestar é porque tem um planejamento melhor. E geralmente é um ponto referência na família. É aquele tio, é aquele primo que todo mundo recorre, né? Então, assim, se ele tivesse essa abertura para sentar e falar, olha, tudo bem, mas antes de eu te emprestar qualquer coisa, vamos fazer uma revisão na sua vida financeira. Eu aposto que 9 a cada 10 que estão pedindo dinheiro emprestado vão desistir de pedir. Porque eles não querem mudar o que eles estão fazendo. Vai mostrar a realidade para eles. Ele não quer deixar de ir para a praia no fim do ano e voltar devendo, entendeu? O que ele quer é viver, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e a gente vai ajeitando. Agora, Matheus, se a pessoa já emprestou, está assistindo a nossa entrevista aqui, mas ela já emprestou o cartão de crédito, já fez o empréstimo lá no banco para um terceiro, para um sobrinho, para alguém da família, enfim. E ela já percebeu que essa pessoa não tem condições ou não vai pagar. Qual é o melhor caminho? Se essa pessoa tem um dinheirinho guardado, é melhor ela já quitar essa dívida? Depende da taxa. Se você perceber que é uma taxa que está te cobrando mais por ano do que o seu dinheiro está rendendo, seja na poupança, que a gente sempre indica para tirar, ou seja em outro investimento, aí vale a pena pegar o dinheiro e quitar aquela parcela. Por quê? Porque ela está comendo o poder do seu dinheiro, os juros são mais altos. Agora, se aconteceu de você ter mais dívidas, comece com a taxa mais alta e não necessariamente a mais cara. Então, às vezes você tem uma com taxa de 10 a 1, uma 15 e uma 20. Ainda que a 20 seja de menor valor, comece matando pela 20. E se você não conseguir quitar de uma vez, olha se não é interessante você buscar um outro empréstimo para trocar a dívida. Às vezes você consegue um empréstimo a 10, aí você pega esse empréstimo a 10, paga a dívida de 20 e começa a pagar parcelado de 10. Então, assim, se você perceber que a pessoa não vai te pagar, são essas alternativas. Ver se vale a pena quitar de uma vez se você tiver a reserva. Se tem esse dinheiro em casa. Ou se vale a pena trocar por um empréstimo, por uma outra dívida com taxa mais barata. Mas aguardar as consequências até o último caso não é uma boa alternativa. Não convém, né? Porque às vezes a pessoa vai ficar esperando, achando que aquela pessoa pode em algum momento quitar essa dívida. Se o seu nome já está comprometido, vai pagando essa dívida, porque a outra pessoa não precisa nem saber que você está pagando em dia. A hora que... e você continua cobrando ela. A hora que ela te pagar, ótimo. Mas se você já acha que ela não vai te pagar, é uma bola de neve. Então, quanto mais tempo você esperar, maior ela vai ficar. Então, quanto antes a gente toma a decisão e já se organiza, melhor. E assim, que fica o aprendizado. Se você já emprestou para alguém e essa pessoa não está te pagando, você viu que ela não vai conseguir pagar, não faça isso de novo. A gente aprende muito pelo erro. Muito, muito. E provavelmente você perdeu a amizade, porque você vai ficar com mágoa dessa pessoa, ela te causou um prejuízo, às vezes, grande. Então, assim, aprenda com esse erro. E se falasse o não lá no início, talvez a pessoa fique até chateada, como você disse, mas não vai criar uma inimizade, não. Depois passa. Passou aquele momento, né? E se emprestar e der errado, os prejuízos são muito maiores, além da amizade. E se a pessoa for sua amiga só por isso também, não é sua amiga. Exatamente. Vale uma reflexão sobre isso, então, hein, gente? Matheus, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima semana. Eu que agradeço. Boa semana. E você aí de casa, continue aqui com o Manhã da Pedade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.